Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Olha, recheado de informações, nesta quarta-feira, primeiro assunto, o Bahia anuncia a contratação do Biel, Gabriel Teixeira, do Fluminense, Canu em Campo, em treino do Bahia, e um dos jovens mais promissores do mundo, no Bahia. Bahia quer esse jogador, um dos jogadores mais, um dos jovens mais promissores do mundo, está na mira do Bahia. E claro, a informação que demos no início agora da noite, Bahia dá chapéu no Cruzeiro e avança para ter o zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. Vamos ver detalhes de todas essas informações agora, condensadas aqui no Especial do Bahia. No canal Erka Bahia você sabe de tudo do Bahia, por isso que você precisa, você precisa se inscrever no canal, meu amigo. Inscreva-se no canal do Bahia que mais cresce. Passamos de 20.500, vamos rumo a 21.000 ainda em 2022. Conto com você, hein? Cada inscrição é válido. Conto com você para chegarmos a 21.000 inscritos ainda em 2022 aqui no canal Erka Bahia. Vamos às informações do Bahia. Primeira informação, notícia de agora. Bem quentinho, saindo do forno. Bahia anuncia a contratação do atacante Biel, que assina contrato até 2028. Atacante de 21 anos, estava emprestado ao Grêmio e se destacou na última Série B. O Bahia anunciou agora à noite, agora à noite, a contratação de mais um reforço. Hoje é terça-feira, tá? Eu disse quarta-feira no início, é terça-feira, Roberto Kodama. O Bahia anunciou na noite desta terça-feira a contratação de mais um reforço. O atacante Biel, jogador de 21 anos, teve seus direitos comprados pelo Tricolor junto ao Fluminense e assinou o contrato até o fim de 2028. E em entrevista à assessoria de imprensa do Bahia, o diretor de futebol, Carlos Santoro, revelou que o atleta já era monitorado pelo grupo City. Gabriel é um atleta que teve passagem pelo próprio Bahia na infância e o City Football Group o conhece desde a divisão de base do Fluminense. Emprestado ao Grêmio em 2022, foi um dos destaques da Série B e a gente enxerga como pronto para entregar performance e com potencial de desenvolvimento para as próximas temporadas. Gabriel Teixeira, o Biel, está em Salvador desde a semana passada, quando desembarcou junto com o Kaique. Colega do Flu também deve ser anunciado pelo Tricolor baiano em breve. Biel é o quarto reforço oficialmente anunciado pelo Bahia. Antes dele, o clube já havia confirmado as chegadas dos zagueiros Marcos Vítor e Canu, além do volante Nicolás Acevedo. Outros atletas são esperados na Cidade Tricolor nos próximos dias. E a segunda informação, os reforços já estão treinando na Cidade Tricolor. Com o Canu em campo, Bahia treina em dois períodos. Último reforço anunciado pelo Bahia, zagueiro treina com companheiros de equipe nesta tarde. Último dos três reforços já anunciados pelo Bahia, o zagueiro Canu foi para campo e treinou com o elenco nesta terça-feira, dia de atividades, em dois períodos na Cidade Tricolor. E é muito importante que se treine em dois períodos para aproveitar melhor o tempo. A equipe treinada por Renato Paiva se prepara para a estreia no Campeonato Baiano. E o Bahia quer faturar este campeonato aí, o Campeonato Baiano. Marcado para o dia 11 de janeiro, a estreia contra Juazeirense na Arena Fontenova. Jogadores foram para campo e treinaram com bola nos dois turnos. Pela manhã, Paiva iniciou os trabalhos como atividade técnica focada na troca de passes. Depois, o elenco foi dividido. Centroavantes e meias aprimoraram a pontaria com chutes da entrada da área. Volantes fizeram exercício com o técnico e os demais jogadores participaram de um circuito físico. Ainda pela manhã, a comissão técnica Tricolor fez uma atividade tática, simulando situações de jogo em espaço reduzido. Durante a tarde, Renato Paiva voltou a separar o elenco em dois times para uma atividade tática. Mas, dessa vez, o treinador usou um jogador como Coringa, que participava uma hora de uma equipe e outra hora de outra equipe. Portanto, participava das duas equipes. E a informação argentino, alvo do Bahia, está entre jovens mais promissores do mundo. Esse cara joga muita bola. Estudo Internacional coloca Centroavante como o nono mais promissor do mundo, com idade sub-20 na posição. E já é de conhecimento de todo mundo o interesse do Bahia na contratação do atacante Alejo Vélez, do Rosário Central. A informação partiu da imprensa argentina e se confirmou na mídia nacional. Segundo o jornal Olé, a proposta do Bahia foi entregue com valor de aproximadamente 3 milhões de dólares. Isso aí dá em torno de 15,45 milhões de reais pelos direitos do jovem de 19 anos. A diretoria do clube argentino, a princípio, não pretende realizar a venda do jogador. Mas problemas financeiros pelo qual o clube passa na Argentina, faz com que a oferta seja analisada, como também publica a mídia do país vizinho. Um estudo feito pelo CS Football Observatory, Centro Internacional de Estudos de Esportes, coloca a Alejo Vélez como o nono centroavante mais promissor do futebol mundial na atual geração sub-20. Ainda de acordo com o levantamento, Vélez tem valor de mercado estimado em 6,27 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Com 19 anos, a Alejo Vélez já contabiliza 39 jogos como profissional e 8 gols marcados. Só para saber, só para uma curiosidade, os 10 centroavantes mais promissores do mundo. E para complementar a notícia que demos agora há pouco, o Bahia dá chapéu no Cruzeiro e avança para ter o zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. O zagueiro Raul Gustavo está com acerto encaminhado com o Bahia, não está certo ainda. Assim, o Cruzeiro ficará a ver navios. O clube mineiro estava apalavrado com o atleta. Grande chapéu do Bahia em cima do Cruzeiro por um bom zagueiro. Informação foi publicada inicialmente pelo jornalista argentino César Luiz Merlo e confirmada pelo Lance. A tendência é que Raul seja emprestado por uma temporada aos baianos, que são administrados atualmente pelo Grupo City. O contrato também deve ter opção de compra, caso o clube nordestino queira mantê-lo ao fim do vínculo. Os valores não foram revelados, mas a tendência é que o tricolor de aço assuma os salários de forma integral. Raul Gustavo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. No ano passado, o zagueiro recebeu uma proposta do Bordeaux, da França, que chegou a ser aceita, mas o clube francês foi penalizado com o fair play financeiro e o negócio não avançou. E para encerrar, tudo pronto, Cristian assina com o Bahia nesta terça-feira. Está aqui a informação que saiu no Lance, né? O volante Cristian, agora ex-atleta quadranaense, já está em Salvador para assinar o contrato com o Bahia. O jogador foi aprovado nos exames médicos e agora aguarda para firmar vínculo de 5 anos e ser anunciado de maneira oficial. O Cristian foi um dos jogadores mais disputados nesta janela de transferências. Além do Bahia, o volante recebeu sondagens do Vasco, do Fluminense e também do Cruzeiro. No entanto, o tricolor baiano fez a proposta que mais agradou os dirigentes do Atlético. Os valores da negociação não foram divulgados, mas estima-se que gire em torno de 16 milhões, segundo o GE. Ao todo, o atleta disputou 127 jogos pelo Furacão, clube que o revelou para o futebol e marcou 14 gols. O volante de 21 anos teve excelente campanha em 2022, mesmo tendo sofrido uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de dois meses. Cristian era figurinha carimbada no esquema de Filipão que levou o Atlético à final da Libertadores. Está aí, recheado de informações, o noticiário do Bahia nesta terça-feira. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo. Torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo, simplesmente tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.